Música Opa mano, eu estou aqui com mais um vídeo e esse vídeo é um vídeo especial É um vídeo de um inscrito do nosso canal que construiu um Mario aqui no nosso servidor E eu vim mostrar pra vocês que sim, é verdade, os inscritos vão começar a jogar no servidor E se vocês gostarem dessa ideia, não se esqueçam de curtir o vídeo e salvar nos favoritos E pra receber mais vídeos assim de inscritos, por favor se inscreva no canal pessoal Então um forte abraço, tchau Música 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 Música